Mopoim Ele sabe como vive o menino Que cresceu foi sem apoio e sem carinho Buscando nas esquinas uma solução Roubando pra comer Aos 12 anos já foi preso várias vezes Até em um quintal quando deitava em uma rede Procurando ele mesmo descansar Eu só não sei porquê E agora eu sei É que ele vinha de uma noite de piseiro Sem porra nenhuma, muito menos com dinheiro Quando de repente o seu coração Resolveu balançar É que ele tinha encontrado uma menina Ela prometeu tirá-lo dessa vida Desse mundo obscuro de ilusão Resolveu se apaixonar Em uma dessas noites que ele viajava Com a mente feita e com a vida Arriscada Só não sabia que mais tarde na parada Iria apanhar Ouvi a história de que dois homens da lei Com cacetete o espancaram até três Corre malandro, vaza, cai fora daqui Senão vai piorar Eu não conheço, saiu correndo revoltado Ele disse não vou mais andar armado Mas desarmado eu não sei me defender Eu tenho que sobreviver 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 Sozinho Sem amor e sem carinho Procurando uma resposta Que está dentro de você Andando por aí vejo o menino no farol Pobre, coitado, doente, rosto vermelho de sol Me perguntei sobre sua vida desigual Enquanto você diz que ele não vale um real Sentei ao lado do menino Muita gente me olhou Senti na pele o desespero Pelo que ele já passou Peguei em sua mão calejada de sofrimento E vi em sua vida muita dor e lamento Me disse que iria me contar uma história Aterrorizante Espero que tenha glória Viajava no passado Então começou a chorar Fiquei de mente aberta Quando começou a contar Eu já comi o pão que o diabo amassou Quase sempre sozinho Comida já me faltou A rotina que me cerca É difícil falar nisso É ruim cata a comida dentro da lata de li Um dia desses um playboy se divertiu em me assustar Com os manos do lado Começaram a me espancar Ele sacou alguma coisa Apontou na minha cabeça Vários socos na cara Vai, que eu mereça Nunca levantei a mão Pra fazer o mal Mas se para pedir um trocado no sinal Comprei um cachorro quente Coisa que tanto sonhava Há tempos era coisa que eu só imaginava Meu banheiro era chuva Pois a água era salgada Se eu banhasse no mar Minhas feridas não saravam Desses tempos atuais Eu não tenho informação Pois o jornal do lixo é do passado, meu irmão Lembro da minha família Que tentou me ajudar Depois de um acidente na rua Eu fui morar Algum tempo depois Voltei pra casa Minha mãe chorou E agradeceu a Deus Meu filho já voltei Já voltei Já voltei Já voltei Já voltei Simplesmente sozinho, sem amor e sem carinho Procurando uma resposta, que está dentro de você Simplesmente sozinho, sem amor